Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, porque lá eu posto muita fotinho de pranks, pranks no Hatch of Life. Vocês estão vendo umas caixas aqui porque, mano, vou montar meu PC novo e eu tô trazendo peça por peça no Nerd Indica barra unboxing. Então, se tu curtiu, já vai deixando o teu like, mano. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E lembrando que eu comprei tudo pela Amazon. Então, os links vão estar na descrição. Você comprando também ajuda o canal, beleza? Já me afoguei. Eu vou ter que virar pra trás e pegar uma... Meu Deus! Desculpa, eu tava tomando café. E pegar uma baita caixa. Vamos lá. Eu não conseguia botar... Mano, eu comprei um monitor. Eu nem sei se eu vou conseguir mostrar. Olha aí, ó. O monitor... Tá focando? LG Ultra Wide. Mano, de 29 polegadas. Olha aí que delícia. Enfim. Vou estar fazendo unboxing dele aqui. Deixa eu apesar a cadeira, mano. Vou ter que vir pra trás aqui. Pegar a nossa querida amiga tesoura. Ultra Wide Monitor LG. Esse é o modelo 29WL500. Lembrando, eu vou mostrar o site da Amazon. Então, calma. Eu só vou fazer um unboxingzinho. E depois eu vou falar porque eu escolhi ele. Eu quero ver como é que eu vou abrir. Ó. Pra vocês verem bonitamente. Ultra Wide Monitor. Eu abri aqui em cima da cama mesmo. Pera aí. Pera aí que eu não estava preparado. Vocês estão vendo aqui, mano. Eu não abri ainda. Chegou rápido. Como eu falei pra vocês. Demorou cinco. Não. Quatro dias. Eu acho. Quatro dias. Porque eu comprei numa quinta. Ó. Foi quinta. A data da compra. Eu paguei a vista, né. Foi quinta. Daí teve sexta. Que já foi enviado pra transportadora. Sábado e domingo. Enfim, mano. Hoje é quarta-feira. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado e domingo. Ah. Sábado e domingo. Enfim. Cinco dias, gente. Cinco, seis dias. Eu acho rápido, mano. Pro negócio que veio lá da... Sei lá onde. Vamos cortando aqui. Vai ser um unboxing raiz, tá, mano? Ah, mas por que que você não editou o vídeo, mano? Por quê? Por que eu não quis? Olha aí, ó. Meu Deus. Depois eu vou ter que limpar isso aí, hein. Muito cuidado com a tesoura pra não pegar na terra. Ah, adesivinha o que que veio? Um monte de papel. Olha que delícia. Já temos aqui a nossa primeira peça. O que que eu tô aqui? Bom. Isso aqui é pra, né? Eu não vou usar. Mas enfim. Vem. Vou até guardar aqui no saquinho. Que é a parte do suporte dela, né? O suporte. Então a primeira coisa que vem. Que a gente pode verificar. É o suporte. Eu consegui abrir. Ó. O suportezinho dela. Pra vocês verem já. Já vou mostrando, abrindo e mostrando, ó. Como é que é. É só encaixado, mano. Não, tem um parafusinho aqui, ó. Mas é só até mostrar pra vocês como é que é. É bem leve, na verdade. Isso aqui é... Eu acho que é plástico. Eu ia falar metal. Não é metal. É um metal, gente. É um metalzinho leve. Aí você engata aqui, ó. Aqui, ó. Meu Deus. É isso, mano. Exatamente isso aqui é... Ó. É o suporte. Daí eu tenho um parafusinho aqui, ó. Dá pra fazer com o próprio dedo, ó. Você vai lá e rosqueia. Beleza? Mas esse não é o foco. Ainda vem aqui, ó. A fonte. Vamos ver como é que é a fonte. Eu sempre vejo o pessoal fazendo unboxing, mas eles não mostram o principal, né. Fonte, o negócio. Eu preciso rasgar? Preciso. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui eu acho que é uma proteção. Vamos ver o que é isso aqui. Alguma coisa eu acho que é pra proteção. Não sei. A fonte é... Bivolt, né. Obviamente. Ó. Como é que ela é? O cabinho. Como é que ela é? Beleza. Ela vem um DisplayPort ou HDMI? Vamos ver. Vem um HDMI. Eu pensei que era um DisplayPort. Mas vem um HDMI. Belezinha, ó. Pra vocês verem aqui bonitamente, ó. HDMI. Sem muito mistério. Veio aqui. Tem mais que vem. Um Manuel. Dizendo o que não é pra fazer, ó. Tenha cuidado para não pressionar a tela com os dedos com a palma da mão. Ou seja, pra não fazer isso aqui, mano. Dizem pra... Como abrir a mágica. Tenha cuidado para não pressionar a tela ou retirar o aparelho da embalagem. Diz o que que vem aqui, ó. Cuidados. Legal que eu tava mostrando de longe, né. Ó, só pra vocês entenderem, ó. Os cuidados básicos para a tela, ó. Não façam isso, crianças. Ou adultos. Mostra a montagem aqui, ó. Pra vocês verem bonitamente. É super simples. Vocês pegam as duas peças, enrolam e GG Easy. Mostra o que vem. Diz as entradas ali, ó. Como você monta. Legal que vem bem auto-explicativo, né. Desenhado. Diz as entradas ali, ó. HDMI IN, HDMI IN 2. GG Easy. Pra... O fone de... De ouvido. Cara. Queremos de garantia. Não tem... Na verdade, não tem muito mistério, mano. Eu já tenho um modelo 25 polegadas que está na minha frente. Que é maravilhoso. Então, esse aqui vai pra... Fumosão. E o meu... Novo vai subir, né. Vai ficar comigo. Obviamente. Vamos lá. Vou botar esse aqui de lado. Esse monte de cabo e coisa aqui. Que eu acabei de abrir. Botar pra cá. E vamos ao que interessa. Que é o monitor, né, gente. Monitor. Papel. Com muito cuidado pra não pressionar. Cara, ele é lindo. Caralho, mano. Esse... Peraí. Ele é bem grande. Cuidado. Gente. Esse é o meu monitor. Ele, comparando com o outro do lado. Vai ter um vídeo de comparação com o de 25 polegadas. Mas, simplesmente... Ele praticamente tem uma outra tela. Ó. Essas são as entradas traseiras dele aqui. Vocês podem ver, ó. Tá pegando ali. Ó. Duas HDMI. Entra pra fone de ouvido. E... Aqui embaixo, ó. Pro negocinho. Ah. Cansa, mano. Veio uma proteçãozinha na tela pra gente tirar. Cuidado pra não... Mano, ele é fosco, né. Ele é fosco, ó. Vocês estão vendo aqui. É um preto fosco. Eu vou tirar da tela aqui da minha. Mas, antes, gente. É só um box, né. Vocês já viram aí como é que ele é. E tudo mais. Eu vou tá fazendo... Mostrando o site pra vocês aqui, ó. Estamos no site. Primeiramente, eu tenho que dizer que tem dois modelos muito parecidos. É o monitor LG Ultra Wide 29WL500. Que é o meu. E o modelo 29WK600. Que ele muda a base e muda algumas coisinhas. Que eu vou tá mostrando. E ele é 200 pila mais caro. Dos quase 300. Eu optei por ele porque ele é praticamente igual ao meu. O meu é de 25 polegadas. Maravilhoso, inclusive. Enfim. O preço contou bastante, né. Porque, pô. Praticamente uma memória rampa o meu PC com preço que coisou, né. Então, gente. Ele é praticamente igual ao outro. Ele tem uma coisinha ou outra melhor. Mas, enfim. Primeiramente, eu vou falar do meu, né. Vou falar do meu aqui. Que eu escolhi porque, mano. Ultra Wide, eu já uso. Quando tu usa um Ultra Wide, tu não vai querer usar outra coisa. Eu divido sempre a tela em dois. Não dá. Eu acho que não dá pra dividir em três. Senão fica, pelo menos, já de 25, né. Fica muita informação. E fica compactado. Eu gosto de ver uma informação maior. Então, divido como se fosse duas telas. Perfeito pra mim. Agora, com a de 29, eu vou poder botar três documentos, três abas. E eu vou conseguir mover uma pasta com um Word, com um Chrome aberto. Então, pra mim, que lido com bastante coisa, é ótimo. É excelente. Então, foi por um desses motivos que eu peguei essa tela. Pra estudo também. Se você estuda bastante, se você edita, se você gosta de múltiplas tarefas, fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Eu recomendo uma tela grande. Como eu falei, eu já usava uma de 25 polegadas. Da LG também. Modelo mais antigo, né. Inclusive, o link tá na descrição. Mas, eu mudei pra esse aqui. Porque, ele é praticamente igual. Ele é um pouco melhor do que o meu, obviamente, né. Porque é um upgrade. Mas, esse aqui, eu vou dizer que é praticamente a mesma coisa, gente. Ele tem algumas coisinhas. Screen split, ajuste ângulo, on screen. Um negócio assim que, tipo... Esse aqui tem algumas coisas também, mas... Taxa de atualização 75 Hz. Atualização 75 Hz. Ou seja, resolução máxima de 2560x1080. Vamos ver a resolução de 2560x1080. Pra vocês entenderem se realmente vale a pena pra vocês pegarem um que vocês vão gastar mais. Ah, Rafa. Mas, esse aqui tem a base... Eu até achei a base mais feia. Porque eu prefiro preta, né. Se vocês forem usar a base, obviamente, né. Eu como vou usar o meu suporte articulado da LG. Então, pra mim, tanto faz a base. Mas, eu não pegaria dourado do nada. Tudo preto e a base dourada. Enfim. Gente, eu acho. Na minha opinião. Esse aqui tá valendo a pena. Ah, mas, Rafa. Isso aqui tem... Tem on-screen control. Ah, mano. Daí vai de vocês, tá ligado. Pra mim... Ah, men... Tipo, vocês podem só avaliar aqui, ó. Não precisa nem ir muito longe. Muito distante. Pra vocês terem uma noção. Ethernet, HDMI, conexão, fonte de alimentação. Funciona a bateria? Não. O legal é que tem que ter isso, né. Ó, de... Ah, não sei o que. Não, não. Tudo vocês veem aqui. E é isso, gente. Não tem muita coisa pra falar. Esse foi o que eu escolhi. Espero que vocês tenham gostado. Pera aí. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Foi rapidinho, mas eu vou trazer mais detalhado. Uma comparação entre esse meu antigo e esse novo. E vou falar um pouquinho do outro. Com mais especificações, tá. Então, esse é só o unboxing. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ah, Rafa, como é que tá o uso? Deixa aí que eu vou estar respondendo pra vocês. Mas eu só queria mostrar o produto em si mesmo e o que vem nele, tá. Não é um vídeo pra dizer aqui. Não, porque esse aqui tem 0,5 centímetros. Não. Esse não é um vídeo pra isso. Então, gente. Lembrando, o link pra compra vai estar na descrição. Por enquanto, o meu tá em promoção, né. Você comprando aí, tá 1.299. Como eu falei, o outro que eu não vejo a diferença tá 1.500 e pouco. Então, gente. Pra comprar, na moral. Compre esse aí que eu comprei. Tá barato. E você pode usar o dinheiro pra outras coisas. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu. Falou. E eu fui.